Vou chamar agora o professor climatologista Erton Costa, que ele vai dar uma explicação para a gente do porquê dessa chuvarada ontem aqui na capital. Depois de uma breve trégua, a precipitação voltou para a cidade de Teresina, a partir da reaproximação da zona de convergência intertropical, que é o principal sistema promotor de chuva. Durante a semana passada, a zona de convergência estava recuada, um pouco mais ao norte da sua posição climatológica. Também atuaram sobre a região nordeste outros sistemas meteorológicos, como as ondas de leste e uma frente fria ao sul da Bahia. Esses sistemas juntos contribuíram para aumentar o grau de instabilidade do interior da região nordeste, sobretudo do estado do Piauí, aumentando o canal de umidade. Nesta tarde, os teresinenses foram surpreendidos com uma chuva que oscilou entre 35 a 47 milímetros, num intervalo entre uma hora e meia a duas horas, dependendo da porção da cidade. Observe que não se trata tanto de uma chuva volumosa, mas de uma chuva que precipitou ou caiu de forma concentrada em alguns pontos da cidade, justamente aqueles pontos que são caracterizados como de baixa resiliência. São pontos densamente urbanizados, impermeabilizados, onde o escoamento superficial é mais intenso e as áreas tradicionalmente já conhecidas como alagamento são plenamente visíveis e conhecidas da população. Infelizmente, esse tipo de chuva causa muito transtorno, principalmente sobre aqueles que insistem em travegar por áreas que são consideradas de risco.